Aaaaaaah! Ah! Ah! Cadê meu filho? Ah! Você... Filho, você estava caindo com o papai! Sim, papai, eu estava caindo junto com você no multiverso! Eu acho que isso é um sinal, bebê. Porque tem todos esses heróis aqui na... Pera aí, tem um que não é herói, bebê. Você tem que dar um jeito nele. madeu, papai, não estou vendo nenhum herói. Ah! Bebê do céu, era pra acabar somente com um! E ele acabou com todos! Pira! Olha, bebê. Você acabou explodindo a coisa toda. Explodi nada, papai. Eu só acho que eu não gosto desses super-heróis. Olha aqui, bebê. A gente vai encontrar sua mãe aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. No O'Neill's Ranch. A mamãe tá aí, papai? Tá, ela tá aqui na frente no O'Neill's Ranch. Ela veio colher umas maçãs para o papai junto com o fazendeiro aqui. Ah, sim. Olha. Ai, ai, ai. Bebê do céu. Olha que imprimina. Peraí, peraí, peraí. Tô até escutando. Não, não posso escutar isso. Ah, bebê do céu. Ah, barulho de boi, né, papai? Porque tu é um gado, né, papai? Não, calma. Eu acho que ela é só amiga dele. Deixa eu ver. Ela é só... Papai, eu acho que ela é só amiga dele, né? Vamos ver o que ela vai falar. Ah, deve ser. Você sabe que ela vai falar uma boa coisa com o Hulk, papai? Ah, Hulk achar lindos seus olhos. Ai, amor. Eu acho seus olhos muito mais bonitos. Eu vou tentar mais com esses seus músculos verdes. Tá bom. Bebê. Caraca, papai. Você tá morrendo em saber, mamãe. Não, olha só. Eu não quero mais saber disso, bebê. Quer saber? Eu tô com raiva de tudo, bebê. Não, 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 não. Eu vou te perder, mas você acabou com a minha mãe. Eu não acredito, galera. O que aconteceu? O que aconteceu, mamãe? Eu queria que fosse uma história feliz, mas o Homem-Aranha não ficou feliz. O que você fez com a minha mãe? Eu acho que ele vai ter que botar... Ele vai ter que botar ordem na casa e vai ter que achar outra namorada. Bebê, cadê você? Ih, acabou se explodindo o peste. Lógico, papai. Você acabou com a mamãe e eu amo a mamãe. Não, foi uma teia de choque. Eu vi a história na cabeça dela. Foi uma teia de... Bebê, olha só. Eu vou ter precisado da sua ajuda pra arrumar outra namorada. Olha lá. Olha lá, ela jogou na água na gente. Pera aí. Papai, eu te falei que atualizei meu celular pra S16 Beta 5. Ih, rapaz. E agora dá pra botar... Separa com essas merda, hein? Separa com essas merda, hein? Separa com essas merda. É só arrastar que aparece a possibilidade da bateria já. Não, mas é uma tecnologia nova, papai. Inovadora. Papai. Olha, bebê. A gente vai ter que agora arrumar uma nova namorada pro papai. Sério? Aham. Sim, papai. Pode ser aquela que você falou no outro vídeo? Aqui tem uma cara feia, mas tem um corpo bom pra caramba. Não, não, não. Você tá louco. Olha só, bebê. Sobe na minha moto que a gente vai diretamente encontrar uma nova namorada pro papai. Papai, você não acha a raveira bonita? Ih, olha lá, olha lá. Olha lá o avião. O avião vai cair. Vai bater na árvore. É aquele que bate, é aquele que bate. Vai bater, vai bater lá. Olha lá, papai, olha lá. Olha lá, vai bater. Vai bater. Vai bater, vai bater. Vai bater. Caramba, passou. Da isca. Passou? Mas vai bater, agora ele vai. Caraca, papai. O avião é pica, papai. Olha lá, olha lá. Ele tá desviando de tudo, papai. Caraca, mas ele não batia, não? Ah, era pra bater, mas não batia. Cadê, cadê. Vamos matar esse lazarento agora. Não vai fazer. Tá ali, papai, vai. Eu tô feliz, eu tô feliz. Eu perdi ele de vista. Não, tá ali. Não, tá ali. Não, tá ali, papai. Cadê? Boa, vai embora. Olha lá, vamos atrás dele, bebê. Você vai derrubar essa preula agora. Eu vou. Não merece ficar assim. Não merece. Acaba com esse avião. A minha namorada deve estar lá dentro. É verdade, papai. Vai, vai. Vai, bebê. Vai, acaba com ele. Não, mas como, papai? Eu tenho que sair desse carro. Pera aí, pera aí. Deixa eu ir mais. Tive uma ideia. Aqui, bebê. Cadê você? Tive uma ideia, papai. Nossa, olha só o que o meu bebê tá fazendo. Vai atrás do avião. Meu Deus. Olha só. A gente não pode deixar esse avião passar, bebê. Pega ele. Vou pegar, papai. Fica atrás dele. A gente não tá entendendo nada. O que tá acontecendo? Olha, papai. Eu tô derrubando com ele. Derruba, 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 derruba. Ai, ai, ai. Toma, toma. Acerta. Olha só o meu bebê lá em cima. Galera, que coisa sensacional. Será que ele vai conseguir? Não pode perder a conquista. Eu vou. Ele tá muito rápido, bebê. Nossa senhora, quase. Ai, eu caí. Eu caí. Meu carro tá voando. Tá voando atrás dele. Perdeu ele. Não, ele tá ali. Tá aqui. Papai, eu tô morrendo. A mulher, eu tô morrendo, tá ali. Nossa senhora, papai. Aí, eu tô de helicóptero também, bebê. Cuidado, papai. Agora a gente vai conseguir. A caminhada do helicóptero é muito ruim, bebê. Sim, é muito ruim. Ele tá em uma cidade. Nossa, ele deu um arrasante agora. Ó, tá vendo aqui? Tá vendo aqui, vamos pegar. Tô vendo, tô vendo? Tô vendo o barulho dele já. Cuidado, papai. Vai, vai, sobe, 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 helicóptero. Não, tá me divertindo, não, filho. Também, bebê. Aqui, aqui, aqui. Aqui, eu tô perto dele. Nossa senhora, papai. Não, papai, ele vai cair. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Tá caindo, bebê. Agora, vamos lá. Espate for no chão. Espate for. Vamos lá pegar ele lá, bebê. Vamos ver quem que tá lá. Meu Deus do céu. Tô descendo, tô descendo. Galera, olha o que eles fizeram. Agora, vamos ver quem tá dentro desse avião. Ai, meu Deus, eu vou lá dentro do avião. Bebê, bebê, bebê. Olha, bebê, olha aqui. Deixa eu descer. Eu acabei, ai, eu caí dentro da casa aqui, bebê. Deixa eu pular aí. Papai, olha aqui, ele é bonito, papai. O que você acha? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos analisar essa gatinha. Ele tá mal, mas aqui, papai. Acabaram de capotar o carro. Olha isso, papai. Desce o carro. Caraca, não consegue descer, não. Ele tá preso ali, papai. Vamos tentar salvar ele lá. Pera aí. Ah, saiu, sim, 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 sim. É isso aí? Ai, é o Kamui. É esse mesmo, olha, papai. Olha, papai. Vai atropelar. Olha lá. Pila. Tem muita bateria, pula. Ah, para com isso. Que vontade de comer um japa. Olha só, essa aqui vai ser a minha nova mamãe. Alequina, não sei. Não sei. Alequina, eu vou ser que tava naquele avião, com certeza, né? Eu acho que você pode ser a nova mamãe do meu bebê. Meu Deus. Não, bebê. Pula, Alequina. Meu Deus do céu. Olha só, Alequina. Eu vou beijar ela. Vai beijar a Alequina, papai? Ah, a primeira namorada do papai conseguiu. Yeah. Perfeito, papai. É, bebê. Eu não acredito, papai. Eu vi você beijando a Alequina. É, de novo. É assim, bebê. Pronto, bebê. Agora a gente vai ter que achar outra namorada pro papai. Sim. Vamos pegar esse cara. Vamos lá, papai. Tem que tomar cuidado porque a cidade tá tendo várias jaulas. Jaulas? Você acha que eu posso ficar preso numa jaula? Eu acho, papai. O seu nome é aranha, rapaz. Eu acho, papai. Sabe o Rodrigo Faro do Vagana Moura? Sei. Ele tá fazendo uma nova gincana do programa dele. E ele prende um homem dentro da jaula com várias mulheres e ver qual que ele vai querer namorar. Adorei isso, hein, bebê. Eu acho que pode ser pra mim também. Vamos fazer isso. Vamos, papai. Vamos, papai. Estamos chegando aqui. Vamos, vamos. Agora eu vou jogar bombinha de jaula e vamos ver se as garotas aparecem. Vou jogar feromonas aqui. Já, já, papai. Chibalei, chibalei na jaula. Eu joguei. Consegui, bebê. Ih, papai. Que doideira. Você conseguiu se viajar com a armadinha. Yeah, papai. Olha só. Vai no parque. Uhul. Aqui é o parque dos beijos, bebê. Yeah. Olha só. Papai tá feliz porque conseguiu novas namoradas. Papai, mas você só pode ter uma. É? É, né? Não. Não, 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 não. Não faça o que eu tô pensando. A não ser que tu seja igual o Dambi e o River. Não gostei dessa. Não, babai. Ah, não, bebê. Eu não gostei dessa, não. Não, não. Ai, bebê. Tá que sobrou só a ravena. Pra que sobrou só a ravena. Ih, bebê. Vai ter que voltar pra mamãe que vai te chibar. Tchau, bebê. Volta aqui, bebê. Galera, olha o que deu esse vídeo. Uma brincadeira louca, né? Parece o Rodrigo Paro. Um beijo, até mais. Tchau.